E a dica de hoje é uma dica muito importante, olha só, aqui é uma chuteira, o cliente está muito preocupado porque ela se descascou, olha só o outro pé, aqui a parte do calcanhar está nova, olha só, está nova, só que a parte do bico se descascou, se descascou toda, olha para essa lateral como está, olha só, feriu aqui, já está partindo. Primeiro eu preparei esse molde, peguei o papel aqui, fiz esse corte, olha só, fiz esse corte, por que eu fiz isso? Porque eu vou fazer uma frente, como vocês já viram, eu vou preparar uma frente dessa aqui, esse rosto aqui eu vou fazer outro rosto desse, beleza? Então nós fizemos primeiro esse molde no papel para desperdiçar o material, está vendo? Nós já fizemos esse detalhe no papel, depois a gente pegou esse material aqui, riscamos, aqui é um sintético preto, botamos aqui, riscamos e tiramos esse molde. Esse molde já foi tirado, eu já tirei, está aqui o molde, já está aqui, olha só, está aqui, agora nós vamos colocar ele aqui, vamos fechar esse rosto, está certo? E aí você vai ver como é que vai ficar esse resultado, está certo? Você vai ver como vai ficar esse serviço, beleza? Eu vou aplicar a cola, já fiz a costura, já fiz o acabamento, agora eu vou aplicar a cola e vou colar e você vai ver como é que fica. Acompanha aí, se você for fazer isso na sua chuteira, no seu sapato, você tem que abrir isso aqui, assim como eu abri, eu desculei aqui já o solado, você pode cortar e abrir desse jeito aqui, abre essas abas, porque aqui você vai jogar esse material para dentro, tá? É muito importante para você que é sapateiro, ou você que está querendo aprender, lembre-se disso, quando você for fazer um detalhe na frente dessa, você tem que abrir aqui para você jogar o material por dentro, beleza? Então agora vamos na parte da colagem, vamos lá? Você vai passar a cola na marca preta, porque o seu detalhe vai ter que vir até a parte preta, beleza? Vamos passar a cola aqui, você pode ir passando e espalhando aqui por dentro, tá bom, pessoal? Você tem que ir passando, deixa eu espalhar aqui, olha só, você vai espalhando direitinho, tá bom? Lembrando que você tem que passar essa cola aqui dentro, olha, aqui dentro tem que vir cola, isso aqui não pode ficar sem cola não, beleza? Pronto, já passei, agora a gente vai passar aqui, tá? A gente vai passar aqui, olha. Vamos receber a água de palha aqui, espalhar com uma facilidade. Beleza, agora é aguardar secar um pouco, tá? Vou aguardar secar essas partes aqui, para daqui a pouco a gente colar, beleza? Beleza? Exatamente agora, tá? Vamos lá. Colar aqui. Beleza. Esse lado já está colado. Aqui também. Agora vamos começar de cá. Tá certinho, a gente deixa aqui para o material. Olha, já põe aqui para frente. Agora eu vou esticar essa parte do bico, tá? Olha só, uma esticadinha, que até o material fica bem legal aqui. Olha só, eu vou esticando, tá, pessoal? Mas o de colar tem que esticar bastante, viu? Não tem que colar só, tocando em cima, não. Você tem que esticar bem, que é para o material modelar, um sapato, uma chuteira, uma chuteira, uma chuteira. Olha só, estou esticando, tá? Ora, estiquei o formato aqui, ó. Já está formato nisso aqui. Vou cortar, na verdade, esse excesso aqui. Tá? Olha só. Estou cortando aqui o excesso. Pronto. Cortei. Dá mais uma esticadinha aqui. Os acabamentos. Agora eu vou jogar para dentro. Vamos lá. Vamos tentar. Agora a gente vai abrir, que até eu botei cola, ele até fechou aqui, ó. Mas a gente vai jogar ele aqui para dentro. Olha só. Joguei essa parte. Agora eu vou continuar jogando aqui para dentro. Sempre fazendo isso. Agora é aproximadamente umas 11 e meia da noite. Eu gosto de fazer vídeo nesse horário porque tem menos barulho na rua, né? Então, a gente não gosta mais de fazer vídeo nesse horário. Aqui. Eu não pude, eu não quis editar esse vídeo para que você possa acompanhar passo a passo. Entendeu? Então, o vídeo vai, talvez, demora um pouquinho. Porque nós temos que fazer passo a passo para você entender como é que faz. Olha, já estou começando a colocar essa parte aqui para dentro. Já está vendo como é que está ficando. Olha só. Obrigado, tá? Vocês podem oferecer esse vídeo aí na sua sapataria, ou na sua futura sapataria. Tá certo? Isso são dicas, pessoal, que a gente ensina aqui no nosso curso. A gente dá curso também aqui. Então, isso aqui, as pessoas pagam para fazer esse curso, né? Mas nós, mas quem quer acompanhar no YouTube pode aprender de graça aí pelo YouTube. De graça. Presencial aqui a gente cobra para fazer isso aqui. E quem está no YouTube, quem tem condição de aprender pelo YouTube, consegue. Pronto. Olha só. Agora eu vou colar essas partes. Daqui a pouco eu vou colar. E aí? Está aí. Aquela frente toda descascada, onde é que estava, já não está mais. Olha a diferença. Você viu aí como ficou? Agora eu vou fazer o furinho do cadastro aqui. E daqui a pouco você vai ver o resultado, como é que ficou. Então, aqui nós já conseguimos colocar os dois detalhes, como você está vendo. Só que a gente ainda tem que colar essas abas agora, tá? Nosso próximo passo é colar essas abas. Beleza? Então, esse aqui eu já passei. Agora, para colar essa aba, tem que ser cola PVC. Lembra a primeira cola que eu passei aqui, para colar essa peça preta em cima? Foi a cola forte, né? Foi essa cola aqui, a cola forte, amarela. Agora eu vou usar a PVC, a cola transparente, para colar essas abas aqui. Beleza? Eu passei cola nessa aba já, PVC, só não nesse. Eu vou agora colar para a gente ver. Eu vou ativar a cola, né? Vou fazer um improviso aqui rápido. Vou ativar essa cola, para poder a gente colar. Eu gosto de ativar a cola com isso aqui, ó. Porque não tem ventilação nenhuma. Só aquecer, tá? Então, agora eu já ativei aqui. Agora eu vou fechar. Estou fechando aqui. Pronto. Quando você ativa a cola PVC, não existe essa coisa de martelo. Bater com o martelo. Bater com o martelo é quando você vai fazer um serviço com cola forte. PVC não precisa bater com o martelo. É só aqueceu, colou, já era, tá? Uma pressãozinha boa em cima, de preferência. Mas não batendo com o martelo. Não precisa. Aqui, ó. Está colado. Vai secar. Esse aqui vai estar perfeito. Olha só. Beleza? Esse é o serviço. Para quando você estiver com a chuteira, com a metade de comida, ou tênis com furo, a gente vai fazer esse serviço. Beleza, pessoal? Aqui. O serviço é esse daqui. E está aí. Uma nova chuteira, para durar mais um bastante tempo. Tá certo? Tá certo?